Fala galera, esse aqui é o Garage em Turan E esse programa é pra você que tá precisando de um cascalho a mais no seu bolso Você que curte moto e carro aí Sabe que o final do mês tá chegando Nesse que vem tá aí, cara Você tem que pagar uns boletão, né não? Então hoje eu vou trazer três profissões Pra nós que gostamos demais de moto e carro E que talvez encaixem aí no nosso perfil Segura aí, você tá no Garage em Turan Bom, vou trazer pra você três tipos de profissão Que são ligadas aí ao automobilismo Mas não quer dizer que todas elas sejam top, tá? Eu vou trazer uma aqui que é uma curiosidade Mas pra você saber aí, sei lá Às vezes você não sabe que existe essa profissão Mas a primeira que eu vou trazer pra cá Chama Car Hunter Já ouviu falar? Car ou Moto Hunter? Essa é a primeira profissão aqui Dessa curiosidade do Garage em Turan Hoje, meu, existem várias pessoas Depois dessa pandemia maluca que a gente tá vivendo Ela tá no finalzinho Começaram a ser criadas novas profissões Car e Moto Hunter já são profissões Que já são meio antigas Mas agora, nesses dois anos Cara, elas vieram com muita força E o que que é o Car ou Moto Hunter? São pessoas especializadas em achar carro pra você Do jeito que você quer Vamos lá Você não tá afim de comprar um carro Mas você não quer um carro zero Mas você quer um carro filé O que que você vai fazer? Você vai contratar um Car ou Moto Hunter E essa pessoa, ele vai atrás Do carro e da moto Do jeito que você idealizou, cara Então ele vai procurar as melhores ofertas Na verdade, você vai falar pra essa pessoa Qual é o budget que você tem aí Pra investir nesse carro, nessa moto Então essa pessoa, esse profissional Ele vai atrás do carro ou da moto Com o melhor valor e com as melhores condições, cara Pra você É muito top, né, cara? E como que funciona isso? Você vai lá, chama o cara Coloca pra ele as possibilidades que você tem Tanto de carro, ano, valor Entre outras coisas de condição Motorização, cara, tudo E ele vai atrás Dentro do mercado Ele tem Provavelmente ele tem lá O conhecimento dele, né O ecossistema dele de pessoas E ele junto com essas pessoas Vão determinar o melhor carro pra você Ele vai andar no carro Ele vai levar no mecânico Ele vai te dar um relatório geral do carro E vai te entregar o carro Exatamente do jeito que você queria E aí, meu irmão É só você assinar o boletão Mas eu não tô falando pra você comprar Na verdade, eu tô falando que se você é um cara Que manja muito de carro Essa é uma profissão que dá de 3 a 10% Existem car hunters Que são especializados em carros de alto valor Mano, top, né? Segunda profissão Piloto de teste Você já deve ter ouvido falar várias vezes em piloto de teste, né, meu? Bom, eu tenho uma novidade aí, cara Existem várias ramificações aí Sobre essa profissão de piloto de teste Eu vou trazer pra vocês aqui Que são duas, né? A primeira é sobre um piloto de teste de concessionária E piloto de teste de montadora Mas existe uma terceira aí E uma quarta E uma quinta E uma sexta Mas existem essas outras áreas Que é o piloto de teste Que vai lá pra decidir Se um autódromo tá legal Se uma pista tá legal Se um carro tá legal pra aquela pista Se o carro é top Pra fazer review Pra trazer jornalismo Cara, existem vários tipos de piloto de teste E um deles Você já deve ter ouvido falar É o Leandro Melo A BMW, a definição, tá no equilíbrio Que moto Que às vezes você tá com uma moto de maior porte Mas o custo é muito grande Custo de tombo Cara É isso aí Se você curte moto, meu Você já ouviu falar no Leandro Melo E é com, cara Muita Muita felicidade Que logo mais Leandro Melo vai estar aqui com a gente, meu No lugar de Inturan É isso aí Nós vamos fazer várias coisas legais Sobre esse mundo Do motociclismo Junto Pra você, cara Que curte E tá curtindo Garagem Tour até agora Certo? Eu não vou falar muito sobre Todas as coisas Que o Leandro Melo faz aqui Na verdade Na semana que vem Eu já vou trazer o cara aqui Ele já vai começar no canal E ele vai contar mais Sobre essa carreira dele pra vocês Beleza? Que eu sei que tem muita coisa legal Mas vamos lá Vamos falar sobre Duas variantes aí De piloto de teste Que é de concessionária E piloto de teste De montadora Piloto de teste de concessionária É simples Simples, meu Você tem que ter um Um ouvido Uns sentidos Muito bem aguçados aí Igual também O de montador Né? E você vai ser O parceiro da mecânica Do chefe Da oficina Da concessionária Que te contratou Eu tive que passar Pra um processo desse Há duas semanas atrás Eu comprei um carro E esse meu carro Ele veio com um pouco de barulho E pra identificar esse barulho Tava difícil O que eu fiz? Levei na concessionária E a concessionária Chamou um piloto de teste Pra me ajudar Me ajudar não, né? Na verdade o cara vem Entrou e já descobriu Onde que era o barulho Pela experiência do cara Esse é um tipo de piloto de teste O cara vai lá Ele faz um diagnóstico Sobre o teu carro Sobre os problemas Que estão sendo apresentados No teu carro Leva pra oficina Pra concessionária Arrumar aquele problema Certo? Às vezes são problemas aí Que você não faz nem ideia De onde surgem E o piloto de teste Ele já tem uma percepção Muito maior E a segunda variação De piloto de teste São os pilotos de teste De montadora É, cara O que eles fazem? As montadoras Quando elas vão fazer um carro Elas precisam colocar Esse carro pra rodar E o piloto de teste Ele é responsável Pra saber Como que tá o desempenho Desse carro Em pista Em rua E outras condições Climáticas, etc Não sei se vocês sabem Quando uma montadora Ela faz um carro Ela faz um carro Dentro de uma região E pra ela mandar Pra outras regiões Ela precisa de um piloto de teste Em cada região Geralmente é um piloto de teste Que entenda Sobre aquela região Um exemplo aqui em São Paulo No Brasil Que nossas estradas São lunares Então Geralmente A calibração Do amortecedor Pneu A própria calibração Do volante Tudo isso Tem que passar por Mudanças De onde ele surgiu Até onde ele vai ser exportado Ou fabricado novamente Existem várias montadoras Que fabricam o carro Em alguns lugares Certo? Esses carros Se eles são fabricados Em alguns lugares Ele tem que passar Por um piloto de teste Esse piloto de teste Ele vai passar Todas as variações Que devem ser corrigidas No carro Todas as correções Relacionadas A cada tipo de região E passar Para os engenheiros Responsáveis Para que sejam feitas Essas mudanças Então essa é a segunda profissão Aqui Do Garagem Turan E a terceira profissão Cara Uma profissão muito curiosa Você sabia Que existem Sommelieiros de carro? Isso só serve Por enquanto para carro Mas já é uma profissão Que já existe há algum tempo São pessoas Responsáveis Para conseguir ajudar Na construção Do cheiro Do carro novo É cara É isso aí Sabe aquele cheiro De carro zero Quando você entra no carro Tem aquele cheiro Aquele cheiro Hoje ele é construído Existem empresas Que são Especializadas Em desenvolver A fragrância Para aquele cheiro De carro Para você Para ter naquele carro Em cima da Modagem do couro Processo químico Então o sommelier De carro O que ele faz? Ele entra Nesses ambientes No próprio carro Em vários tipos De temperatura E de Condições Para poder Falar qual é O melhor cheiro Para aquele carro E desenvolver Junto com essa Equipe técnica Química Para desenvolver Esse cheiro Para colocar dentro do carro É isso aí Sou melhor de carro O cara precisa ter Um bom nariz E um bom gosto Sei lá Eu acho que o meu negócio Mais é cheiro de carro novo Bom galerinha Esse aqui é o Garage em Turan Se você gostou do vídeo Clica aqui Se inscreve no canal Dá um like Ajuda demais o canal Já falei para vocês Logo mais teremos novidade Aqui Leandro Melo Vai estar aqui com a gente Aqui no Garage em Turan Fazendo essa Esses conteúdos Mais ricos aqui Quando se fala de moto Acho que ninguém é melhor Que ele para falar Nisso aqui no Brasil Belezinha Então é isso aí Falou para vocês Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri